Voltar à escola é muito importante. Voltar à escola com segurança é mais importante ainda. O governo de São Paulo sabe disso. Quer ver? 97% dos professores vacinados, 90% dos alunos com uma dose, 99% das escolas reformadas e mais. Álcool em gel nas salas, máscara e controle diário de temperatura. A escola tá de volta e mais segura do que nunca. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você.